A macro região continua recebendo a visita dos candidatos para as eleições de outubro. Hoje foi a vez de março França que concorre ao governo de São Paulo. O que mais chama a atenção é a contaminação que nós sofremos do Brasil de ficarmos pessimistas. São Paulo sempre foi um país dentro de um país. E São Paulo tem tamanho para isso. É um país, é uma coisa muito grande. E de repente todos nós agora estamos achando que vamos acertar o nosso ponteiro de relógio com o ponteiro do Brasil. Sinceramente, é o Brasil quem tem que acertar o ponteiro com o São Paulo. Se a gente esperar que o Brasil vai ter solução para ter a nossa solução, nós vamos chegar atrasados. Em todos os momentos do Brasil, sempre que o Brasil teve problemas, São Paulo deu a solução. E não São Paulo pegou emprestada a solução do Brasil. São Paulo, perto dos outros estados do Brasil, não tem comparação. A gente tem 3 milhões e meio de alunos, uma rede de mais de 3.500 escolas, 5 mil escolas. Nós temos hoje completando 101 hospitais. Com o de Serrana, que vai estar pronto na semana que vem aqui do lado, nós vamos completar 102 hospitais, 31 mil leitos. Ou seja, as pessoas que dependem ainda do estado, que são muitas, e eu sempre pergunto para você que está nos ouvindo. Você estudou em escola pública? Eu estudei em escola pública. Por que você acha que quem não estudou em escola pública, quem não tem nenhuma noção disso, pode dar a solução? Não pode. Porque, no fundo, São Paulo é que vai dar a solução para o Brasil. PIB não foi adiante muito cada greve dos caminhoneiros. Nós tivemos problemas também com a inflação. E agora, a Petrobras está falando em reajustar o preço do diesel lá na refinaria. Então, vamos continuar preocupados com esse problema do caminhoneiro, do caminhão. Não precisamos de estratas de ferro? Não precisamos de você usar os rios que São Paulo tem? Claro. E nós temos que fazer isso. Acabaram de aprovar na NTT, na Agência Nacional de Transportes, a maior obra ferroviária do país. 5 bilhões da Rumo, aqui em São Paulo, que vai fazer a interligação no Y e vai levar o ramal principal até Santos. Uma obra esperada há muitos anos. Uma obra privada, não é obra pública. Aliás, a concessão é federal, é do governo federal. Mas isso tem muito a ver com o que eu estou ali dizendo. Quer dizer, o que acontece? No desespero, nós, em vez de chamarmos especialistas, nós estamos buscando pessoas de fora, achando que elas vão dar a solução. As pessoas de fora não vão dar a solução. Eu estou completando mais de 30 anos de vida pública, em exercício de cargos, ao longo desses anos. Eu fui prefeito da cidade mais pobre do estado de São Paulo. Fui reeleito com 93% dos votos. Então, eu digo, se você não se especializar, é difícil dar certo. O episódio caminhoneiro é um bom exemplo. Lembra quando começou a greve toda, enfim, 3, 4 dias, eu liguei para o presidente da república, digo, presidente, como é que nós vamos fazer? Ele falou, Márcio, ninguém quer me ajudar. Os governadores, todo mundo fugiu, não tem um político no Brasil. Eu já dei ordem para todo mundo. Agora, a verdade é uma só. Ele tinha colocado lá na Petrobras uma pessoa para gerenciar, que era um gestor. Sabe o que ele fazia? Ele recebia o aumento em dólar e repassava em dólar. Recebia em dólar e repassava em dólar. Veja, as pessoas no Brasil ganham em real, não ganham em dólar. Então, o que aconteceu? Explodiu. O valor do frete não pagava sequer as contas do caminhoneiro. Então, precisou entrar, ter diálogo, precisou encontrar uma mediação e depois ter pulso para definir. No 11º dia, a gente conseguiu encerrar a greve. Se São Paulo não tivesse se colocado, e o presidente da República veio na minha sala, Michel Temer, e disse assim, ô Márcio, você acha que a gente vai conseguir fazer a solução aqui por São Paulo no Brasil inteiro? Eu falei, presidente, é claro que nós vamos. É a partir de São Paulo que vai surgir uma solução. Ele falou, mas eu e você vamos conseguir? Eu falei, eu sou o presidente da República, eu sou o governador de São Paulo. Se nós não vamos, quem é que vai conseguir fazer essa solução? A verdade é que um período grande que nós tivemos aí de PT e de MDB no governo federal bagunçaram o coreto. Nós ficamos com uma crise no nacional de graves proporções. Mas muita gente desempregada, muita gente perdeu o emprego. E aqui em São Paulo, como tem muito a ver com a indústria, foi o lugar que mais sofreu. Mas também é o primeiro lugar que vai se movimentar favorável. O nosso crescimento em São Paulo já está acima do esperado. E eu acho positivo isso. Então, eu volto a falar, nós temos algumas coisas que as pessoas sempre fazem a crítica, eu tenho ouvido falar muito, como aconteceu na capital de São Paulo, por exemplo. Ah, tem problema na saúde. Fecha postos de saúde. Fecharam 106 postos de saúde. Você acha que a solução pode ser fechar as coisas públicas? Aqui em São Paulo tem basicamente quatro candidaturas. Tem a do PT, que é quem gosta do PT gosta, quem não gosta, não gosta. Depois tem mais três candidaturas. A do MDB, que é essa do Rio de Janeiro, que quer implantar aqui em São Paulo o modelo do MDB, do PSDB do Rio de Janeiro, do Michel Temer, que é o Paulo Skaff, tem o PSDB com o João Doria, que foi aquele que largou a prefeitura de São Paulo, e tem a nossa. E você vai ter que escolher. Afinal de contas, o que a gente tem que fazer para uma reforma dar certo e trazer mais recursos de Brasília, mais recursos do que saia do município para voltar ao município? Como que isso pode ser feito? Um novo pacto federativo? É, se tivermos força política, dessa vez nós vamos finalmente eleger um presidente da República paulista. Você sabe que a gente não elege um paulista desde 1906, né? Rodrigues Alves foi o último paulista a ser eleito. E como nós temos quatro candidatos que estão disputando e todos são paulistas, então praticamente é certo que nós vamos eleger um paulista, né? Porque os quatro principais candidatos são paulistas, né? Eu digo isso porque eu admiro muito São Paulo. Eu acho que São Paulo é um estado fabuloso e penso que se a gente tivesse um pouco do modelo de São Paulo em todo o país, é certo que a gente estaria melhor, né? Veja, por exemplo, os nossos números. Acabou de sair o índice semana passada de violência. Nós reduzimos aqui em São Paulo todos os índices em seis meses. Todos os índices caíram. Eu não tive ainda nem tempo de fazer o que eu quero, de reajustar salário policial, de colocar tecnologia com câmeras em todas as cidades, de poder ocupar os meninos com 16, 17, 18 anos com emprego, com uma chance, com o primeiro emprego, que é um programa que eu fiz na minha cidade, que era a mais violenta de São Paulo e despencou, não ficou nem entre as 100 primeiras. Agora, o que aconteceu? Foi levantar o autoestima das pessoas. Quando eu fui, por exemplo, naquela policial que reagia a um assalto lá na porta de uma escola, que eu fui homenagear a Cabo Sastre, eu queria dizer o seguinte, obrigado, polícia, obrigado por vocês se dedicarem a gente, como outras pessoas, como policial civil que fez a mesma coisa. Ou seja, o gesto, porque se você fala para a pessoa, você está errado, você só faz coisa errada, tudo que você faz não presta, tudo que está errado, como é que fica a pessoa? Ela fica desanimada. Outro dia eu vi uma matéria no jornal importante da televisão, era à noite, e eu liguei para o delegado de polícia do ABC, para elogiá-lo. Ele chorou no telefone e falou, olha, eu estou completando 34 anos de vida pública, ninguém nunca me elogiou, nunca me elogiaram. Eu acho que os gestos que você faz como governador de São Paulo, começou nesse instante governador de São Paulo, é também de enaltecer, elogiar as pessoas, os servidores, que não são poucos, sabe quantos são? 530 mil servidores nativa, mais 500 e poucos mil aposentados e pensionistas, fora as estatais. Então, toda essa gente, a gente está aqui hoje, mas tem 31 mil leitos de hospitais lotados. Tem 70 mil pessoas que fazem cirurgia por mês em São Paulo. Então, é uma grande responsabilidade. Não dá para a gente desprezar tudo e dizer que nada dá certo, que nada funciona. A atitude que o senhor tomou em parabenizar a policial, conversar com o policial por telefone, de repente foi entendida como um gesto populista. Como é que o senhor reage a isso? Foi o que parte da imprensa falou. Sabe como a moça de um jornal famoso, desses grandes, ela disse o seguinte, o governador está errado. Como é que ele foi homenagear a moça? Porque ela atirou com uma pistola e o rapaz estava só com um revólver. O que ela imaginava que eu fizesse? A moça estava de licença, apaisando, levou a filha na escola. Um bandido tira a petulância de tirar um revólver para assaltar moças e crianças na porta de uma escola. Ela reagiu, atirou no rapaz, o rapaz caiu, ela ainda fez o gesto, ligou para o telefone, chamou o 90, trouxe um socorro, o rapaz morreu. O que eles imaginavam que fosse fazer? Que ela fosse falar, olha, dá para trocar o revólver pela pistola para poder reagir? Ela fez correto, ela fez além da função dela. Ela foi além, como todos nós devemos fazer. Ou seja, não se limitar a fazer sua função. Era impossível imaginar que o Lula preso ia poder ser candidato. Como é que ia fazer a cena? Vai fazer com ele dentro da cadeia? Agora, ao contrário do que todo mundo pensa, eu diria que as pessoas vão se espantar com um resultado. Um resultado, uma das vagas do segundo turno, na minha avaliação, vai ser do PT. E aí todo mundo fala, mas como? É por uma coisa simples. O Brasil tem um corte que é feito quase que naturalmente de Minas Gerais para cima há 16 anos que se vota mais ou menos do mesmo jeito. Então, significa dizer que deve votar de novo. E aí uma das vagas será do PT. O que está acontecendo hoje é a disputa entre Bolsonaro e Alckmin para ver quem é que se prepara para ir para o segundo turno. É isso. Mas, na minha visão, uma das vagas será feita pelo candidato que vier apoiado pelo presidente Lula. E aí